Música Me leva embora pra Curitiba hoje, filho? Tá louco, filho? Me leva, porque de lá eu vou pegar um ônibus ou um avião pra ir pra São Paulo e vou embora já Por que, filho? Ah, filho, esse negócio da mansão aí tá me desanimando, filho Eu não tô fazendo parte, tá ligado? Eu só tô lá, tipo, sentindo o gostinho da mansão e não vou participar, tá ligado? Não, filho, já arrumei todas as minhas malas aqui É, tá tudo certo Se você não for me levar, eu vou pegar um busão ali na rodoviária e vou dar Ah, filho, mas... Vamos lá, hein? Pensa com calma, tá gravando de novo, você só grava, né? Eu gravo, eu sou youtuber, né? Quero viver disso Então, filho, eu queria muito ir Se você quiser estrear o teu carro novo na minha estrada É, eu pensei nisso, filho Vamos, então? Mas vamos pra Curitiba, então, só pra ela viajar e nós voltamos Não, eu vou pra São Paulo, hein? Tô com saudade da Letícia, se for pra voltar, eu busco ela, eu volto de coma, entendeu? Preciso muito ir, filho, eu não quero mais ficar aqui Tá me fazendo mal, tá ligado? Esse negócio da casa É que tá todo mundo felizão com a casa e eu não tô na casa Porque eu não tenho dinheiro, tá ligado? Mas eu queria que você entrasse, filho Então, mas só você sabe que se o rua quisesse, o morcego quisesse, eu tinha entrado Tá ligado? Então, tipo, querendo ou não, você quer O Biel quer Mas eu vou dar um jeito, filho Ah, filho, sei lá Porque eu sou um dos sócios, esquece Então, mas sei lá, filho, teu peso é um pouco maior Eu sei, mas eles são dois, tá ligado? Foda-se Então, mano, eu queria muito isso, muito mais, enfim, eu preciso ir embora, você me leva? Levo, vamos embora, então Sério mesmo? Ah, mas daqui a pouco eu vou arrumar minhas coisas e tal Não, só me leva e depois você volta hoje mesmo, filho, rapidinho Não, a gente tem que ficar tarde, volta meio ali É? Então pega uma mudinha de roupa e vamos rapidinho? Beleza? Então tá bom, então tamo junto Vamos por isso Tá bom, vamos então Ô, Cuca O que é, filho? Sem certeza mesmo, filho, que você quer ir embora, mano? Ah, filho, eu tô desanimado com essa parada, tá ligado, mano? Ah, mano, mas... Não, não, não é por isso Jamais Só que, cara, acho que não é assim também, né, filho? Ah, filho, eu tô desanimado, tá ligado? Tipo assim, ó, os caras falavam, eu queria que você estivesse dentro Queria que você estivesse dentro Só que, tipo, não fazem nada pra eu entrar Fica fazendo uns testes furados pra eu entrar, tá ligado? Entrar, entrar Ah, cara, mas eu acho que ainda vai da boa, cara Pensa um pouco mais, tenha um pouco mais de calma E eu quero ir pra minha casa E foda-se Eu entendo que você tá com a saudade da Tice, da Aruna, tudo mais Só que, cara, dá uma relaxada, não sei Ah, filho, eu quero ir, tá ligado? Eu quero ir porque... Ah, filho, vamos... Mas mesmo assim, eu também te entendo, velho É, vamos, vamos, vamos Te entendo pra caralho Deixa aqui Eu tô afim de ir, mano, e é os que de foda-se, tá ligado? E aí, minha família, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhosos, família Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui, família O que que tá acontecendo? Como vocês podem ver, nós estamos na estrada, né? Com o quê, filho? Com o seu primeiro viagem de carro bom? Esquece, né, pai? Ah, não, fé, esquece Tomando um monsterzinho, pai, a mulher tá virada, esquece Agora esquece, o pai tá estourado E família, é o seguinte Viajando de áudio, por quê, família? Aconteceu tudo aqueles rolês com a mansão lá, tá ligado? Os caras não querem que eu entre na mansão Não o Vini e o Biel, o Vini e o Biel querem Mas eu tenho certeza, eles falam que não Mas eu tenho certeza que eles não querem Porque se eu quisesse, eu tava lá Eu? Não, você quer Ah, tá, os outros, é Mas o Vini e o Biel, acho que gostam de mim um pouco Mas não sei também É, pouco, pouco, pouco Não exagera, né? É, exatamente E nós estamos indo pra Curitiba, família A viagem tava programada pra daqui dois dias, na realidade Mas decidi antecipar Porque, mano, eu não tô afim de ficar mais E o Vini também quis vir antes, né, Vini? É Vai estrear seu carro logo, né, Fê? É, eu tava ansioso Eu queria viajar, tá ligado? Exatamente Mas eu vim tão longe, né? Tipo, Curitiba é longe, tá quase 300km Aham Aí é tipo uma viagem perto, foda Quase 300km, Curitiba, Vini? É, tá 200 e poucos Meu Deus do céu, que exagero, hein, Vini? Mas não é, 200 e poucos É 230, Fê Quase 300 Foda-se, parça E aí? Qual é a tua, Fê? Aí eu, tipo, ia fazer uma E aí? Vai ficar com a câmera na minha cara mesmo, senhor? Aí a gente ia fazer uma viagemzinha mais curta, tá ligado? Só pra estrear o carro, pá Mas só que já que você quis, fio Entendi Aí eu já aproveito e faço mostrando os carros pra avó, pra ti Entendi, é, exatamente E aí, tio, você queria ficar mais ou eu queria vir embora direto hoje? Sinceramente, achei até lugar no apartamento hoje, né? É mesmo? Caramba, mano Mas é engraçado que você só falou isso agora, né? Porque você ficou o dia, todos os dias na casa do meu pai, né? Ele mandou, né, cara? E, João, você queria ir embora ou queria ficar mais? Eu? É Queria ficar mais Queria ficar mais? E você, Kevin? Quero morar lá Morar lá em Curitiba ou em Camboriú? Embanharam, pô Embanharam? Caralho, todo mundo queria ficar, fio Só eu que sou do contra hoje? Ah, família, só eu que sou do contra, foda-se também Já atrasou o rolê de todo mundo Foi mal aí, família É que eles me amam, né? Eles vieram tudo junto Mas se eles quiserem ficar mais, eles tinham ficado e depois voltaram, pai Isso é graça Eu acho que eles estão só falando porque estão aqui, né? É, e só porque eu tô gravando vídeo também Que é fazer graça, esses guri Enfim, família, o vídeo vai ser esse A gente viajando, tá ligado? Vai ser a minha volta pra casa, tá ligado? Vou fazer essa volta Hoje eu tô indo pra Curitiba Amanhã eu vou pra São Paulo E vou gravar tudo pra vocês Beleza, minha família? Então esse vai ser o vídeo Espero que vocês curtam a ideia Vai ser um vlogaço de viagem bolado No meio desse vlog eu vou parar pra colar adesivo nos lugares públicos, tá ligado? Cagou na cabeça, né? Vou colar nos lugares, foda-se E é isso, família Esse vai ser o vídeo Se você gostou da ideia, já deixa o seu like Que é muito importante o seu like Mano, vamos entrar lá de likes aqui Porque quanto mais like você põe Mais gente assiste Mais ou menos assim que funciona Deixa o seu comentário Que é muito importante o seu comentário Mesmo que seja um comentário ruim Eu leio e choro no banho depois Tranquilamente, não tem problema E se inscreve no canal Porque é muito importante a sua inscrição Pra gente bater nessa meta De 100 mil inscritos Até o final de 2070, família Então vamos se inscrever Pra eu poder postar esse filme Aí quando eu for postar o filme lá em 2070 Já vai ser o filme de época É verdade Porque nós estamos gravando agora, entendeu? Já vai ser o filme de época A gente vai ter carro voador já Vai ter as coisas boas E eu vou postar o filme de época Vai ser tipo gol É, exatamente Quando eu bater 100 mil Porque pela demora Que tá demorando Vai demorar Mas enfim, família Tomara que seja rápido É os guris Então fica até o final Vamos pro vídeo É os guris e vambora Bom dia, bom dia pra todo mundo Já passou o dia Hoje já Hoje é outro dia Dormiu uma noite São 9h41 da manhã Tá me levando no aeroporto de audinho Marcia, esquece Porque o jogador é caro O jogador é caro E não vai de áudio Esquece Exatamente Chegar lá O vinte vai fazer Toque O bagulho vai abrir lá atrás Se tiver alguém atrás Leva no queixo Já desmaia E eu vou acompanhar o avião ainda Esquece É, o vinte vai correr atrás Igual aquele jogo Need for Speed É, não Sabe quando o GTA Quando nós entramos na base militar Com prato A gente voa na rampa Então vamos embora Mas tinha um jogo Que o cara voava Tinha um avião E um carro Passando corrida Qual que era? Não sei, nunca vi não Qual que era que era? Eu também acho que você sonhou Juro por Deus Que era um filho Acho que é Need for Speed Acho que você sonhou Ô Miriam, deixa aí nos comentários Se existe esse bagulho Que existe É, eu acho que não existe Existe, não tô viajando Deixa aí nos comentários Nossa, tia fez uma voz estranha Parece um hamster Parecia que tava no rádio O bagulho Aí ó, tia nada tá indo com o nós Lá no aeroporto Só porque é de áudio Só porque é de áudio Se fosse de gol Tinha eu tava dormindinho Relaxado E o que é Vão sempre aqui, né Kevin? Caralho, hein? Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho Cara tá em todos os lugares, né Zói? Ao mesmo tempo, parça Ô Zói Que aí, meu irmão? Calma aí Quer um gole da água, Zói? Tá batizado Cadê o Luciano Huck? O Luciano Huck Ô, e o CJ tá pegando fogo Ô, família Tem um vídeo maravilhoso aqui no YouTube Escrito 30 minutos e os CJ pegando fogo Muito bom CJ ou CJ, né? CJ É CJ, parça CJ, mas volta É CJ, foda-se Então, família A viagem vai ser essa DJ, só esquece Nossa, agora a gente vai ser idiota Porque tu não fala CJ Foda-se, é CJ Eu vou... Foda-se, caralho O Play 2 faliu Pra fazer um frete é uma beleza isso aqui Ah, falou o cara que tem uma compra Ué, é uma beleza também Se ele quer carregar um freezer Você vai me chamar, tenho certeza Então, família, é isso Então, vídeo, tamo aí É, sei lá Nossa, você perdeu O vídeo, tamo aí Ele falou O que que eu tô fazendo agora? O que eu faço com essa porra? Tá gravando, né? Quando você chegar no aeroporto Lá, que é onde tem avião Nossa Você volta, Tênis Aí, família Quando chegar lá onde tem avião Lá, tá ligado? Que os aviões caem, né? Ah, falando isso Se o seu avião... Viu que o avião tá caindo Eu vou até falar pra vocês Eu tenho muito medo de avião, né? Aí, se eu ver que o avião tá caindo Eu vou ligar a GoPro Quando tiver pertinho do chão Eu vou engolir o cartão Tá bom Aí você posta esse vídeo Nos seus restos É, aí você vai lá nos bombeiros Não sei aonde Tem que entrar no meu estômago Tá bom? Dá um jeito de tirar meu estômago É, dá um jeito de tirar meu cartão Do meu estômago, filho Então, é isso, família Ó, se o avião cair Já vai ter vídeo bolado pra vocês, beleza? De um milhão de acessos De mais de um milhão Mas eu vou postar meu canal, filho Não, velho Se ficar rico e dar dinheiro pra mamãe e papai Demorou, esquece Calma aí, pra tia Nanda, hein? É, cara Esqueceram de mim Esqueceram de mim Tá, é isso, família Vamos chegar no aeroporto lá de mosquito Meu pai quer aeroporto de mosquito Meu Deus, aeroporto de mosquito, velho Tá estourado, família Ó, se liga Malinha, mochilinha nas costas Vim pro aeroporto de quê? Vim pro aeroporto de quê? De Audi De Audi Que é, filho? Falou, Fê, ficou com Deus? Ficou com Deus, mano Ficou com Deus, tá? Até mais Até mais que o avião cai Seu norte não cai, né? Deus é meu Até logo, Fê, se cuida Ficou com Deus Até logo, até Falou, tchau, tia Ficou com Deus, tá? Tchau, vai com Deus Ficou com Deus, até Ficou com Deus, até Ficou com Deus, até Fechou, olha lá Furtaram minha mala O furto furtivo Você tá elegante ou não? Esquece, é estourado Não, agora eu vou nessa, família Se não eu vou perder o voo Falou, ficou com Deus Ficou com Deus, até mais Fui, até Vamos, família Pegar o aviãozinho agora Tenho medo Parece que o cocô não tá pronto, tá ligado? Mas é, os guris Vamos pegar o avião Já volto com o seu Aí, família Eu tô fazendo um negócio aqui Que ninguém pode fazer por mim, tá ligado? E vou lançar um brabo desse aqui Aqui no banheiro, mano Então daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Eu colando, beleza? Tamo junto Família, família, família Cheguei em casa agora Tranquilo Agora não Já faz um tempo que cheguei em casa Só que por causa do Covid e tudo mais Já tomei um banho Já to relaxado Já to tranquilo Agora já estamos precisando ir no mercado E cheguei em casa já Graças a Deus Tudo certo Chega aqui Essa palhaçada de mansão Chega dessas coisas aí Que pra mim já deu Entendeu? Essas coisas assim Pra mim já Mano, já deu Já tava morrendo de saudade de casa Com vontade de cagar no meu banheiro Entendeu? Com vontade de editar na minha cadeira Com vontade de comer o chocolate aqui Que não tinha quando eu saí Mas o chocolate que é aqui em casa Entendeu? Nada como estar em casa, né família? Estar em casa É uma coisa muito boa A Arunana estava com saudade de mim Parece-me Ela tá me olhando agora Nesse momento Ih, deu piripaque do Chaves nela Ela tá olhando pra lá Letícia Letícia, você tava com saudade de mim, não? Eu tava Tava com saudade? Tava É, a tia tava com saudade de mim E daí esse negócio da mansão aí Não é no banheiro não No banheiro? É, porque o banheiro tá tão limpo sem você Ah é? Ele dura Ele fica limpo, fica cheiroso Ah é? Ah, mas você não caga nele, né? Só eu? Sim, mas é que você não sei o que você faz Ah, eu cago muito só Inclusive, eu tô precisando ir Deus do céu Eu tô com dor de barriga Eu caguei no aeroporto hoje, você viu? Então eu cheguei em casa Cheguei em casa, familiar os guris Então até o próximo vídeo E a mansão? A mansão A mansão já te contei meio por cima, né? As coisas que aconteceu lá Mas tipo assim, ah mano Sabe o que eu acho? Realmente Que o Vindo Biel queria que nós entrasse Que nós ficassemos lá Que nós dois entrasse É, que a gente fica lá Do mais, basicamente Só que tem o Juan e o Murceco E eles eu senti Tipo assim, eles sempre falaram Eu queria Sim, eu gosto de vocês Só que sabe quando você sente Que o cara parece que não quer? Sim Então eles ficaram de boa Foram humildes Mas também Falar, vamos ver um teste pra frente Só que por que teste Tá todo mundo dividindo o aluguel? Por que que não tem um patrão lá? Entendeu? Por que teste? Eu achei meio estranho isso Mas enfim Eu sei que tem dois sócios Que é o Vindo e o Juan E os dois são meio que os maiores ali São os maiores Só que tipo assim Se vai dividir o aluguel Não tem por que Entendeu? Eu não entendi muito Qual o critério? É, exatamente Entendeu? Ah, negócio de teste Eu fui fazer um teste lá no meio do mato Lá, você viu o vídeo, né? No meio do mato Lá sai correndo É esse é o teste? É, tinha uma cobra lá Sai correndo Vai tomar no cu Tronco de nada Tô nem aí Tem que saber matar cobra É, pois é Na mansão Na floresta O Tarzan E daí eu fiquei meio assim As coisas nada a ver No começo eu não tava acreditando Só fui acreditar Ah, senti que eu fui na mansão Porque eu não acreditava Ele não falava nada É real mesmo É uma casa É uma casa Eu fui lá Chave Fui lá Daí eu me escondi lá Gravei lá Eu acho que não assistia esse vídeo, né? Mas eu fui lá Pulei o muro Daí fiquei lá com eles um pouco Daí eles me chamaram pra gravar E tudo mais Mas enfim A casa existe Eles estão lá mesmo Já vi stories e tudo mais Só que não me chamaram E não sei o que vai acontecer Porque a gente sempre vai pra lá Então a gente vai lá Será que eles não gostam da Aruna? Não sei Não sei o que vai acontecer Mas enfim, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Cheguei finalmente em casa em São Paulo Vamos gravar conteúdo aqui também Vamos pra Boituvo Que eu sei que vocês curtiram Na Boituvo Minicarro Coisarada Então vamos gravar tudo pra vocês aqui E aos gurias Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Me segue no Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela Deixa o seu like nesse vídeo Que com o seu like O seu vídeo vai circulando Pra mais pessoas E até o próximo vídeo Beleza? Eu tô indo nessa E tchau, família Até mais Eu vou embora É aos gurias E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri